E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, muito obrigado do fundo do coração, e se eu tô ajudando vocês com os meus vídeos, moçada, se puder, é que faz uma diferença enorme, vocês vêm aqui na loja de itens, em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai tá me ajudando bastante. Então eu vim trazer mais uma tarefa épica aí que eu acabei de liberar agora, que é do pináculo aqui, ó, vista o disfarce e acerta três cristais ressonantes no pináculo, moçada. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio, você vai ganhar mais 60.000 XP concluindo ele. Então moçada, se esse vídeo ajudar vocês, se inscreva no canal, deixa o like, me apoia na loja, faz uma diferença enorme, vou ajudar vocês aí a vestir um disfarce, deixa eu ver a tarefa épica aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vista um disfarce e acerta três cristais ressonantes no pináculo. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio, já tô caindo aqui no pináculo aqui, e vou mostrar pra vocês onde você vai fazer o disfarce, é bem nessa localização que eu marquei pra vocês aí, ó, tem essa casinha aqui, ó, bem aqui, ó, na ponta, nessa cerca de madeira, bem nessa região que eu tô mostrando pra vocês aí, ó, deixa eu ver aqui, cadê, mapa, aí, ó, bem aqui onde que eu tô pra vocês, então vocês vão vir vestir o disfarce aí, que é o primeiro desafio que você vai ter que fazer, e agora encontrar os três cristais, opa, já caí aqui, vamos ver se eu já encontro aqui, já mostro pra vocês os três cristais que você precisa pra concluir essa tarefa aí, beleza? Então vamos subindo aqui, vamos ver se eu localizo aí, se eu já localizar já vou mostrar pra vocês aí, beleza? E aqui, ó, nessa região aqui, ó, aqui embaixo que tá o primeiro, ó, pra você bater bem onde que eu tô aqui, agora já vamos ver se nós encontra o segundo aí, que vai tá aqui, ó, nessa região aqui, ó, bem perto aí, ó, então veio, bateu, opa, bateu nele aí, ó, já encontra aí o segundo aí pra você concluir aí, e o terceiro está aqui, ó, do lado, ó, aí batemos aí, saiu o disfarce, concluímos a tarefa épica aí, beleza? Bem aí, nós conseguimos aí, então, Max, esse vídeo tem que ajudar vocês, se ajudou, se inscreve no canal, deixa like no vídeo pra ser convidado pra outra pessoa, e um forte abraço e fico com Deus, ó, moçada, aqui tem outro cristal aqui, ó, então tem cristal espalhado pelo bináculo inteiro, mas faz no que eu fiz aí que você concluir o desafio. Obrigado. Obrigado.